Música Levantem seus preguiçosos, está na hora de acordar Deixa isso para outro dia, vai, a gente está com sono Mas que bando de preguiçosos, preparem-se agora, vamos Vamos, todos em forma, agora mesmo É para a gente tomar banho? Quem disse, hoje é o nosso treinamento de tiro Ah, treinamento de tiro? Agora, o próximo passo é escolher Ninguém vai ter moleza aqui Unidunité, o escolhido foi você Mas por que logo eu? Pique caladinho aí, anda, e vá para a sua posição Para onde? Assuma a posição Atenção, preparar... Fogo! Já chega, deu! É, e o que foi? Você ficou chateado? Isso é só uma brincadeirinha Mas que tipo péssimo de brincadeira Não, não é péssima não Essa é a melhor brincadeira do mundo Querem que eu mostre o que é uma brincadeira de verdade para vocês? Batalha Naval Ei, todos os homens a bordo Lançar âncora Âncora ao mar Erguer velas Capitão, avistei recifes à nossa frente Ajudante, traga o telescópio Telescópio na mão, Capitão Virar a bombordo Virando a bombordo Ajudante, hastear bandeira Bandeira hasteada Ai, não! Ajudante ao mar Ei, marinheiro Lance o bote na água E por que que tem que ser eu? Oh, mas quanta criatividade Viram? Isso sim que é uma brincadeira de verdade Tá bom, até parece Se bem que, se o navio fosse pirata... Pirata é? Ah, legal! Mas fala aí É, onde a gente vai arrumar um navio pirata, hein? Agora a gente tem que construir Como é que é? Piratas não constroem os seus navios Eles os capturam Precisamos do momento certo pra agir E o navio será nosso Ai, pessoal! Acho que estamos atrasados pra aula Como bandigar Verdade! Vamos rápido! Spike, olha lá! O quê? Eles já foram? Chegou a hora Vamos tomar o navio Tomar o navio! Tomar o navio! Tomar o navio! Boa tarde, bandigar Desculpa, gente, pelo atraso Aquele que se atrasa Rouba o tempo de quem fica esperando E o tempo é algo que não se recupera jamais Mas hoje eu não quero falar disso Eu quero... Falar com todos vocês sobre... Amizade Alguém pode... Quebrar esses galhos, por favor? Isso é muito fácil Esses galhos são todos fininhos Cheg, não quebrou nenhum galho até agora Sim, porque... Porque esses galhos com certeza são mágicos Galhos mágicos? Pronto Tentem assim Eles são mágicos E então... Sabe qual era a mágica Que existia nesses galhos antes? Eu sei Posso falar? É claro Fale, Mila Enquanto nós estivermos juntos Somos mais fortes Muito bem, Mila Piratas! Eu quero os canhões no converse Abaixo a bandeira inimiga Um verdadeiro navio pirata Deve navegar sob uma bandeira pirata Aí, Spike Olha só esses sabres curvos Que eu encontrei aqui em cima Spike, não Capitão Spike Todos ouviram? É Capitão Spike Capitão Spike O que vamos fazer Quando o pintado e o listrado Voltarem pra cá? Nós vamos fazer picadinho deles Você não está vendo os nossos canhões? Não está vendo os nossos sabres? É São curvos Eu ainda tenho uma excelente ideia Uma baita ideia Uma excelente ideia de pirata É mesmo? Lá tem uma selva impenetrável? Sim, Mila É tudo coberto por uma selva impenetrável E animais selvagens Peixes, carnívoros Não E aranhas assustadoras O que acham da gente Tipo, esquecer a Ilha do Tesouro? Tig, como assim? Só descobrindo uma Ilha do Tesouro Você vira um marinheiro de verdade Mas ela deve estar muito longe O que a gente vai comer Até chegar nessa tal Ilha do Tesouro? Vamos juntar suprimentos Você, Mila Procura por nozes Tig, junta cogumelos E eu, frutinhas Prontos? Ao trabalho Oh, listrado! E aí? Tá se preparando pra uma longa navegação? E o que você tem a ver com isso? Nada Só tô preocupado A sua tripulação Não é nada confiável, sabia? Você que não é confiável Ai, se você soubesse Do que o Léo te chamou O Léo falou O Tig é péssimo no leme Se deixar o navio nas mãos dele A gente vai naufragar E a Mila respondeu Ah, verdade! Eu vou ficar no leme Ele que vai lá como ajudante A gente olhando de fora Vê claramente quem de fato É o verdadeiro capitão do navio É? Então quem é? Ah, ué Mas não é óbvio que é você, ô listrado Só você tem todas essas listras no corpo Como um verdadeiro marinheiro deve ter Falou assim mesmo Eu juro Que capitão, que nada Ele nem tem listras no corpo Ou tem E a Mila respondeu O Léo deve ficar como ajudante Pra ele deixar de ser tão arrogante Dá pra acreditar E eles ainda tiveram a coragem De dizer que um navio Não é um lugar pra meninas O quê? O quê? Não fui eu que falei isso de você Foram eles Como é? Piratas Eu quero que vocês prendam ela no porão Sai, sai Léo, Tim Me ajudem Agora ninguém vai ajudar você Ninguém vai ajudar Ai, que peninha Então quer dizer Que você tem listras no corpo? Pois é, né Parece que sim E daí? Você nunca será capitão Por causa disso Capitão? De vocês Nunca na vida Não quero ficar no mesmo barco Que vocês Brinca você sozinho Com a sua Milinha Ah, não Você fica com a Mila E se aparecer aqui de novo E aí? Vai fazer o quê? O que foi isso? É a Mila É a Mila Léo, Tig Me ajudem Ei, vocês Soltem a Mila agora Nunquinha A ajudante de vocês Agora é nossa E o navio também é nosso Amigos Se ficamos juntos Somos mais fortes Ai, vocês Viva! Viva! Nós vencemos! Vitória! É isso aí, fujam! Piratas malvados! Léo, eu não sei bem o que aconteceu. Como eu pude acreditar naquelas martas? Também não sei. Afinal de contas, nós somos melhores amigos. Amigos, o que o Léo tem nas patas, hein? Nas minhas patas? Galhos! Sim, galhos! Que só podem ser quebrados quando estão separados. E aí? Vamos lá? A Ilha do Tesouro nos espera! Avante! Ajudante! Levantar âncora! Nessa taiga tão serena E as colinas tão geladas No anoitecer dos grandes montes Longos rios, belas fontes Tic e Léo são seus amigos Não irão te entediar Está na hora da aventura Pra floresta vamos lá Tic e Léo! Inspiração perdida Tá pronto? Tô, tô, já tô pronto Bate logo Atenção, vejam e aprendam Ah! E aí? Vamos jogar mais uma? Não Eu cansei Já sei É melhor a gente brincar de pega-pega A gente brinca de pega-pega todos os dias O que vocês acham da gente descer até o rio? Ah, boa ideia! Tem umas flores tão bonitas por lá Ir pro rio? Mas a gente já viu tudo que tem nesse rio Ah, que tédio Últimas notícias! Últimas notícias! A cegonha Deodoro perdeu a inspiração! A cegonha Deodoro perdeu a inspiração! Últimas notícias! Vocês ouviram? A cegonha Deodoro perdeu... É... A sua inspiração? Mas e daí? Como assim e daí? Você mesmo falou que tá entediado Então pronto, é uma nova aventura Vamos ajudar o Deodoro a encontrar... Ah... O que que é mesmo? O quê? Tem razão! Vamos pra lá agora! Léo! O que acontece... Se a gente perder a inspiração... Ah, você fica... Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Tá, 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 tá... O sol se escondeu atrás da nuvem... Atrás da nuvem o sol se escondeu... Não, de novo não... Oi, Deodoro! A gente ouviu que você perdeu... Como é o nome? Aquilo do... É... Tá, tá, tá... Tá, 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 tá... O que que a gente ajude você a achar? Sim, só explica pra gente como ela é... Essa sua... A inspiração? Ah, ela é... Assim... Brilhante... Assim... Maravilhosa... Como uma... Como uma florzinha? Como... Ah... 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 A inspiração... Com ela, tudo ao redor ganha vida... Até as mais simples árvores ficam cheias de vida... Você vê... Como elas respiram... Ah... 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 Uau... Eu acho que achei... Achou o quê? Olha só essa... Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Ah... Ah... Eu posso olhar também? Hum... Pois é... Realmente... Essa... Pedra mágica... Está parecendo muito mesmo... Com a inspiração... Então ela é assim? A inspiração... Essa pedra é mágica, com certeza! Uma pedra mágica! Tim achou uma pedra mágica! Pedra mágica! Leo achou! Leo achou uma pedra mágica! Uma pedra mágica! Que história é essa aí? De pedra mágica! Ela é tão brilhante! E tão bonita! Hum... Bonita, é? E brilhante! Eu gosto muito dessas palavras! Essa pedra mágica deve ser minha! Ah... Ah... Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... Tá, muito bom! Ah, 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 ah! Olha lá o Teodoro! Silêncio! O Teodoro compôs alguma coisa! Ah, 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 ah... Ah... Mas mesmo assim... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Vamos lá! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Me ajudem! Vocês ouviram isso? Alguém tá pedindo ajuda! Vamos lá! Corram! Me ajudem! Venha logo! Estou me afogando! Ih! Ah, ela está aqui! A pedra mágica! O Manchado e o Lestrado já estão voltando! Corram! Hum... Estranho! Não tinha ninguém lá? Quem foi que pediu ajuda? Esperem aí! Cadê a pedra? Ela estava ali! Ah, as Martas! Elas roubaram nossa pedra! Ah, mas que absurdo! Isso é inacreditável! Num mundo onde alguma coisa assim acontece, não há espaço para inspiração! Desculpem, eu quero ficar sozinho! Vou sair! Com licença! Acho que ele ficou muito chateado! É claro! Ele perdeu de novo o negócio do... Tá, 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 tá! Roubaram a pedra mágica, Léo! Quer saber de uma coisa? Vamos recuperar a pedra! Bravo! E aí o Teodoro terá sua inspiração de volta! Vamos! Devolvam a pedra! Fomos nós que achamos! Vai sonhando! Roubado não é achado! Não, peraí, ao contrário! Achado não é roubado! É isso aí, não é? Certinho! Foram vocês que pediram! Devolvam a pedra! De jeito nenhum! Vambora! Atrás deles! Devolvam a pedra, ladrões! Onde você vai acontecer? A pedra mágica está com o... Conseguimos! Acho que despistamos! Aham! Peguei vocês! Devolvam a pedra! Não! Ela é minha agora! Corram, Martas! Devolvam nossa pedra! De jeito nenhum! Últimas notícias! O pássaro salvou a pedra mágica! Últimas notícias! O pássaro salvou a pedra mágica! Não, não! A pedra é nossa! Volta aqui agora! A gente não vai alcançar nunca! E o que é que a gente vai falar pro Teodoro agora? É... Então... Resumindo, a pedra estava quase nas nossas mãos! Mas não conseguimos pegar! Quer dizer, então, que vocês fizeram tudo isso por minha causa? Sim! A gente queria tanto devolver pra você essa sua... Como é... Ta-ta-ta-ta-ta... A inspiração! A gente se esforçou muito! Eu juro! Perdoa a gente, Teodoro! Perdoar? Mas pelo quê? Essa é a coisa mais inspiradora que eu já ouvi na minha vida! Ninguém nunca fez tanto assim por mim, sabiam? Vocês... Vocês são minha inspiração! E a pedra... Ela é só uma pedra! Verdade? É verdade! Querem saber? Acho que a minha música já está até pronta! Aqui, escutem! Vá embora, chuva cruel! Brilhe forte, luz do céu! Vá embora, ó chuva triste! Brilhe toda a luz que existe! Compartilhem seus sorrisos! Deixem o mundo colorido! Cultivando a amizade Vem serenos tempestades! Vem serenos tempestades! Cada chuva, ventos fortes! Tenho amigos ao meu lado Nunca estou desanimado Tudo é mais florido E tão colorido Vejam só que maravilha! Oh, 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 oh Natureza ganha vida Oh, 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 oh Todos cheios de esperança Oh, 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 oh E nós juntos nessa dança E nós juntos nessa dança Oh, 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 oh Vejam só que maravilha Natureza ganha vida Todos cheios de esperança E nós juntos nessa dança Procura direito A nossa pedra tem que estar aí Já vou, já vou, já vou, já vou Eu achei! 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 Últimas notícias O pássaro salvou A pedra mágica Vejam só que maravilha Sobrezinhos! Últimas notícias! Natureza ganha vida Todos cheios de esperança E nós juntos nessa dança E nós juntos nessa dança São seus amigos Não irão te impedir Está na hora da aventura Está na hora da aventura Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Como assim? Não tem perguntas? Eu tenho uma Pandigá Por que as cegonhas no inverno vão para países sem neve? Isso mesmo, Leo Ah, excelente Isso é mesmo muito interessante Nos primeiros anos do nosso mundo Na terra sempre fazia calor Mas o clima começou a mudar Os animais tinham que escolher Entre pelos e penas Os de penas aprenderam a voar e se tornaram aves Mas depois eles viram que no inverno As penas não esquentam muito bem Mas as aves não queriam desistir das penas por nada Jamais eles trocariam a sensação de voo Pelo tempo mais quente e bonito que seja É por isso que desde então Muitas aves a cada ano voam para longe Até as terras que verão eterno Para esperar o inverno passar Ainda bem que eu tenho pelos De jeito nenhum que eu conseguiria voar tão longe Ah, que bonita Quem será que perdeu? É a pena do Teodoro Como ele vai voar para tão longe sem a pena dele? Nós vamos ter que devolvê-la ao Teodoro Será que dá tempo? Não temos outra saída Então vamos rápido, meninos Tchau Tchau Mas e agora? Vamos dar um jeito Não, Léo Isso não dá Por que não? Pula, Tig Não tenha medo Deixa que eu vou primeiro Claro Nós sempre deixamos as meninas primeiro Mas que legal Por que é que nós não fizemos isso antes? Isso aqui é muito alto Léo, não vou conseguir É melhor eu esperar aqui mesmo Tá bom, Tig Se você prefere, então fica Mas pelo menos pega essa trepadeira Isso mesmo, Tig Pula Me tira daqui Léo Segura, não solta Tig Eu vou pular Se segura O que é que deu em você? Ele ficou preso num espinho Por isso não pôde se soltar É isso aí Foi por causa do espinho Mas que neblina absurda Não dá pra enxergar nada Acabou Eles já estão indo embora E nós perdidos aqui Mas e o Teodoro? A pena A pena Segurem Peguem ela Ah, mas pra que é isso? Vamos chegar atrasados Não tem como sair dessa neblina Uma pena mágica Ela tá mostrando o caminho Aquela pena mágica Chegou pra nos guiar Correr, voar Pra ajudar Com amigos Vou contar Não tenha medo De chamar Pra isso São os amigos Não tema É só nos esperar Que logo Chegaremos Amigos Aves e animais Desculpem Eu não dar A missa É o que há Que pode nos salvar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aquela pena mágica Chegou pra nos guiar Correr, voar Pra ajudar Com amigos Vou contar Não tenha medo De chamar Pra isso São os amigos Não tema É só nos esperar Que logo Chegaremos Amigos Aves e animais Escutem Meu cantar A amizade É o que há Que pode nos salvar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Cadê o Tig? Não é ele, sumiu Falando sério, Teodoro Um tigre, um leopardo e um alice são seus amigos Não vou acreditar nunca Mas onde ele está? Léo! Yara! Eu tô com muito azar Não dá pra acreditar Uma hora um espinho e agora eu acabo caindo num abismo E eu não gosto nem um pouquinho De trepadeiras Cadê as segonhas? Já foram? Ai, chegamos atrasados Corre! Aqui! Pode não acreditar Mas eu tenho amigos maravilhosos Chegamos! Viva! Coloca isso de volta Essa pena Ela é minha Mas pra quê? Você não pode voar sem ela Que isso, Tig? Eu não vou deixar de voar por causa de uma pena Então, nós corremos por nada? Não fala isso Estou muito feliz, amigos Que vocês vieram até aqui se despedir de mim E a pena Fica de lembrança pra todos vocês Tchau, Tio Doro! Volta logo! O que fazer na ventania? O que fazer na ventania? O que fazer na ventania? Olhem só pro mar Dominar o vento Vamos dominar o vento Vamos dominar o vento Vamos dominar Nessa taiga tão serena E as colinas tão geladas No anoitecer dos grandes montes Longos rios, belas fontes Tig e Léo são seus amigos Não irão te entediar Está na hora da aventura Pra floresta, vamos lá! Léo! Ei! Estou com você Isso não foi justo Você cortou Caminho nas rochas Olá, meninos Eu fiz uma canção Vocês querem ouvir? Canção? Agora você é cantora? Filhinha, melhor vem brincar de pega-pega com a gente E tá com o Tig Não vem, não! Não tá comigo, não! Cuidado! Conto de Inverno Crianças Vou contar uma história pra vocês É uma lenda Sobre um urso E uma canção mágica Ah, Milinha É sobre uma canção Exatamente pra você Bem, há muito tempo existia um urso Ele era muito forte e muito bom Era o dono da taiga Cuidava para que tudo ficasse em ordem na floresta Mas veio o pássaro tempestade E trouxe o inverno com muito frio e muita neve Essa tempestade varreu a floresta Todos os animais tiveram de se esconder em suas tocas O pobre urso ficou muito triste E começou a passear sozinho pela floresta E ungia com uma voz aterrorizante Nenhum animal conseguia dormir tranquilamente As crianças ficaram assustadas Mas de repente apareceu um pequeno pássaro Sentou-se num galho ao lado do urso E começou a cantar uma canção que falava sobre o inverno Que ele passa E em seguida virá a primavera E o sol nascerá E aquecerá toda a terra E os animais sairão de suas tocas E as flores harão cores E todos irão brincar e se divertir O urso ouviu E ouviu E adormeceu E desde então Assim que começa o inverno O urso não vigia a floresta Mas entra em sua toca E dorme Até o início da primavera Ei, pandiga Crianças É verdade que o urso coloca as patas Dentro da boca enquanto dorme? Quem é que sabe? Não há um ser tão valente assim Para entrar na toca do urso E ver se ele faz isso Tig, e quais patas ele põe na boca? As da frente Ou as de trás? É Acho que esta frente Ele não alcança as de trás Mas para saber disso A gente tem que esperar o pandigá dormir Não, para que esperar? Podemos dar uma olhada No meloso para saber Léo Não precisa Não tem nenhum problema Vou dar só uma olhadinha E é só isso Léo Léo Corre Mais ou não Mila Corre Vamos Corre O que foi que fizemos? Você deve acordar um urso antes da primavera O que vamos fazer agora? Vamos fazê-lo voltar a dormir Uau Já sei o que fazer Então Precisamos cantar uma canção Para que ele possa Voltar A dormir Eu posso cantar Eu posso cantar Por acaso sabe cantar? Não se esqueça de dançar Isso aqui é muito sério Quando eu era criança Minha mãe me contava uma historinha antes de dormir Sério? Ela contava alguma historinha assim Bem triste Para fazer você dormir? Léo E como vamos atraí-lo? Muito simples Galina Ha! Tá funcionando Para os seus lugares Tig, agora Cuba Liarinha, não fica com medo Vai, canta E no inverno Quando fica realmente muito, muito frio Vem o bravo dono da floresta O Pássaro Tempestade Pam, 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 pam Eu sou o Pássaro Tempestade Pam, 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 pam O Pássaro Tempestade não gosta nada dos moradores da floresta Mas ele não pode tocar naqueles que se escondem em suas tocas e dormem tranquilamente Mas um ursinho saiu de sua toca e foi passear pela floresta Para ir atrás dos seus amigos para brincar A tempestade ouviu Sobrou O e voa E congela E congela E congela E congela E voa E voa Congela E voa Congela E voa E congela E apenas um pássaro não ficou assustado Ele sentou-se num galho ao lado do Pássaro Tempestade E cantou uma canção para ele Que falava sobre a primavera, o calor e o sol Então o pássaro se assustou e voou para muito longe com muito medo Tem que fugir, Tig Não, não, primavera não, primavera não Eu tenho medo da primavera, primavera não, não Ah, eu tenho medo Não Meu pontoso passarinho levou o urso para casa e cantou uma canção de ninar para ele Léo Léo Eu não sei cantar Ah, tudo bem, eu vou cantar então Léo O que a gente faz? Eu acho que ele não está gostando nem um pouco Deixa comigo Mas eu canto pior do que ela Iarinha, me deixa tentar Mila, para onde vai? Deixa eu te perguntar Você acha que vai conseguir? A sua caminha na neve branquinha Te espera gostosa para uma sonequinha O sono em breve vai te dominar Só fecha os olhinhos que vai descansar Na terra do sol Por que ele não dorme logo? Pensando e cantando Mas sem se cansar As fadas tão belas vão te visitar Enquanto o portinho só vai repousar E o seu despertar acontece tão bem Descanse que o sol da manhã logo vem Muito bem, Mila Você conseguiu Obrigada, muito obrigada Como a gente vai levar? Vamos levá-lo Suavemente Não faça barulho Obrigada, amiga Conseguimos Que isso? Não foi nada E aí? Ele dormiu? Ele está com a pata da frente na boca Mila Por que não disse que sabia cantar tão bem? Como? Eu vou fazer você dormir Meu ursinho adormeça Mas o que foi? Eu canto bem Deixa pra lá Na terra dos sonhos você vai chegar Dançando e cantando Mas sem se cansar As fadas tão belas vão te visitar Enquanto o portinho só vai repousar E o clima esquentar Mas agora precisa dormir Estas são as maravilhas De uma boa canção Todos podemos Criar Criar De uma boa canção